Opa galera, aqui é o NandoPlay e sejam bem-vindos a mais um Top 3 Android. Já aproveitem e vão aí no site na descrição do vídeo pra escolher qual dos três que vocês querem que eu jogue primeiro. E aproveitem também, comentem qual o jogo que vocês querem ver no próximo Top 3 Androids. Bora ver os três Top 3 que eu farei gameplay que vocês escolheram no último Top 3. Jurassic World, o filme. É um jogo de Android e iOS inspirado no filme Jurassic World de dinossauros. Você poderá administrar seu próprio parque, construir novas atrações para os visitantes e participar de batalhas de dinossauros muito épicas. Geometric Dash. É um jogo em 2D onde o jogador controla um personagem que enfrentará vários obstáculos e desafios diferentes a cada nível. Tente superar cada desafio e cuidado. Não tem como se descabelar aqui. Pixel Gun 3D. É um jogo multiplayer de ação, tiro em primeira pessoa inspirado no Minecraft. Pega sua arma e bora preparar para a guerra contra zumbis ou outros jogadores. Então galera, não se esqueça de voltar qual é o gameplay que vocês querem ver primeiro. Então nos vemos no próximo. Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau.